A Deus todos os queridos e amados irmãos da comunidade cristã no Brasil Amém Vim aqui hoje fazer uma visita Meu companheiro de vários anos de luto De CCB, famoso companheiro do ministério de todos os dois cooperadores Servo de Deus Ficou, hoje está com 40 anos, né irmão Zé? 40 anos de caminho 40 anos de batizado e quantos anos de ministério? 17 17 anos que o servo de Deus ingressou no ministério com o operador oficial da congregação Gostaria de fazer, tem alguns anos, acho que dois ou três anos que ele renunciou ao seu ministério E vou deixar que ele mesmo fala para os amados anciães Diáconos, com o operador de jovens, com o operador oficiais As mãos da administração da comunidade cristã Ele mesmo vai falar com suas próprias palavras Que ele quer ficar conosco ou não Irmão, quer ingressar pela comunidade cristã? Irmão, eu quero porque eu era criança, Deus me deu uma visão E como eu falei para o irmão, eu contei para o irmão, vou contar para os irmãos e ficar sabendo Eu creio que eu tinha uns 5 anos de idade Era tão criança que eu andava nu para todo lado E aí eu tive uma visão que eu encontrei um carreirinho tão estreitinho, parecendo uma carreira de formiga E eu, irmão, segui aquele carreirinho Quando eu cheguei no terminal dele, era uma odeia A odeia era das rola parda E elas, irmão, veio uma delas me atender Era gente e era rola Tinha bico, tinha boca, tinha pena, tinha mão, tinha asa E veio tocando um instrumento que eu nunca vi, irmão, aqui na terra, esse instrumento E aí ela mandou eu tocar Aí eu falei para ela que eu não tocava, porque eu não sabia tocar Ela falou comigo que eu tocasso, que ali todo mundo era igual Ali é onde reinava a paz, o amor e a união E quando eu, eu trabalhando na cidade de Cajuru E ali tinha um moço, aí um irmão lá E ele passou para mim as coisas, o evangelho, né? Da Assembleia de Deus E eu fiquei uns tempos lá, mas eu vi que não era ali Aí quando eu, que não falando mal da CCB Mas é um povo que gosta de drobar as pessoas, né? Aí chegaram e falaram comigo que ali é a graça do Filho de Deus Que ali era o caminho que levar para o céu Depois eu fui descobrir que é mentira, né? Porque o Senhor Jesus falou com Filipe